Eu sou Bianca Della Vence e hoje eu estou aqui com uma convidada que vocês pediram muito no canal. Ela dispensa apresentações, ela mesma gente, Anitta. E aí, conta, tá tristinha? Ah, é que a gente tá se ajeitando, né? Eu não minto não, gosto de confusão pra ter a briga do pop. Ah, eu quero é paz. Eu não. Oi, meu nome é Pablo Vittay e hoje eu vou pagar minhas dívidas. Tá bom, ainda não posso. Tá 4 reais o dólar, mas ela vai pagar isso como? Anitta, aqui vai o recado, assim que o dólar baixar eu pago minha dívida com vocês, pera só. Mulher, tu toda estrangeira fazendo show na ONU, não tem dinheiro pra pagar mulher. Não. Posso te contar como eu te conheci? Bom, foi assim, eu estava em uma festa, eu tinha bebido todas. Aí quando eu fui no banheiro, ela tava caída no chão, toda vomitada. Eu não lembro disso. Eu falei, moça, o que que tá acontecendo? Não. E aí quando eu puxei o cabelo dela, veio a peruca. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela vomitou em mim e eu vomitei nela. Ah, eu só te vomitei uma vez, ela vomitou de volta em mim pra retribuir. Pronto. Foi isso. É, foi assim a festa, nós vomitamos uma na outra até que a festa acabou. E eu fui lá pra minha camisa e de repente a pia levantou e saiu andando, eu descobri que ela é a Gloria Groove, ela tava começando a fazer drag daquela época. O sanitário era a Lea Clark, depois levantou a Gloria Groove, enfim gente, eu fiquei com medo porque eu achei que era o filme do Transformer. Uau! E a Samira Close fazendo stream dentro da lata do lixo, eu falei, ei viados, bora, todo mundo saindo, o que é isso? E foi essa a primeira vez que reuniu todas as drags em um só lugar. Todas vomitadas. Mulher, bora adiantar esse vídeo que eu tô com a coceira nesse canto da orelha. Nessa região é quando falam mal de você. Fiquei aliviada porque eu pensei que podia ser uma micose. Mas pode ser. Ai, tá passando pros peitos. Que peito, mulher? Tu nem tem. E cadê o seu? Trouxe já minha touquinha, tá vendo como eu assisto dela, make? É, ainda bem, porque aparentemente as minhas tão com micose. A primeira vez que eu me montei foi na minha festa de aniversário. Cheguei em casa, né, toda montada. Falei, mãe, pai, olha a surpresa. Eu achei que ele se me bateu com a coisa do tipo, mas aí ela falou assim, pegou, veio na minha direção, botou a mão no ombro e falou... Prestem atenção, porque é importante, viu? Mãe, aquela boca, atrapalhando a minha história. Bom, pegou no meu ombro e falou assim, olha, nós também temos uma surpresa pra te fazer. E aí, de repente, minha mãe puxou o rosto e aí quando eu percebi era a Gloria Groove. E meu pai era ali a Clark. E nesse momento, minha vizinha tava passando na porta, eu disse ninguém pra me surpreender mais. Corri, meti a porrada nela e enquanto eu bati, eu gritava, revela-se, vizinha, revela-se que eu sei que você é mais uma. Fale quem é você. Mas era só a vizinha mesmo, gente. Ela chamou a polícia quando acordou. Então, até hoje, eu não sei se é a Gloria Groove ou a minha mãe. E a vizinha tá bem? Não sei, não posso chegar perto dela. Oh. Hello. Vizinha, que uma vez eu dei uma surra. Espero que você esteja bem. Um beijo. Mas quando eu fui pro tribunal, eu fui toda embaixada. Ninguém percebeu, não. E o processo, você perdeu? Então, ela perdeu a acusação porque eu aleguei que ela tinha me batido. Ela apareceu assim, ó. Bicha, a senhora quer ouvir meu novo single do meu novo álbum que já vai sair. Mas, sério? Mostro. Eu quero. Ai, meu Deus. Será que ela vai cair? É agora que eu pego ela. Pois eu não vou mais maquiar essa vagabunda. Mulher, eu só tava brincando. Não foi sério. Não atura essa brincadeira. Vai embora da minha casa. Não vou te maquiar, não. Vai pra casa assim mesmo, feia. Eu não queria mesmo. Ó, e quer saber de uma... Na verdade, eu sou Lia Clark e eu tava descansada.